Após investigações, policiais da Delegacia de Homicídios prenderam Irgo de Araújo Lima em uma festa na cidade de Caxias, no Maranhão. Ele foi preso e trazido para Teresina. O homem tem 30 anos e é acusado de assassinar a tiros em maio de 2015, o jovem Thalisson Matheus Osório Holanda, de 16 anos. O comparsa de Irgo também foi preso por ter participado do crime. Ele é Francisco Wilson Chaves. O crime aconteceu durante uma festa na frente de um bar na estrada da Usina Santana, zona sudeste de Teresina. Francisco Wilson teria mexido com a namorada do Thalisson. Houve uma discussão e logo depois se encerrou. Então Igor e Francisco Wilson foram embora e planejaram a morte do adolescente. Minutos depois, eles voltam e Irgo atira três vezes contra o Thalisson, que morreu na hora. A família ficou muito abalada, né? No momento, todos, foi assim, ninguém esperava isso que iria acontecer com o Thalisson. E foi um momento muito triste que passamos, toda a família. Um mês depois do crime, a dupla foi presa. Mas, 30 dias após, foram liberados pela justiça na condição do uso da tornozeleira eletrônica. Mas, Irgo nunca cumpria com as obrigações e não carregava a tornozeleira eletrônica. Ele se apresentou até a justiça e disse que, onde morava, sempre faltava energia. A juíza resolveu dar mais uma chance para ele, mas ele não soube aproveitar. E, em janeiro do ano passado, o Irgo matou Cristiano Jorge do Nascimento a tiros. Só porque a vítima bateu sem querer a bicicleta no carro do acusado. Isso foi no povoado Santa Tereza, zona rural de Teresina. De lá para cá, Irgo se tornou foragido de dois homicídios. Agora, com a prisão de Irgo, a família de Thalisson respira aliviada e espera que ele cumpra a pena. A gente está aliviado, está agora bastante tranquilo e pedimos que seja feita a justiça. Que ele fique preso e pague pelo crime que ele cometeu. Que ele não volte a ser solto novamente, para não voltar a cometer outros crimes. Depois que ele matou o Thalisson, ele veio a matar outra pessoa.